Está pensando em aumentar sua coleção? Loja Retro Games Santa Efigênia Especializadas em games dos anos 80 e 90 E para compras online, End Toys For All Site especializado em brinquedos colecionáveis, games e conteúdo geek O site é responsável por fazer as vendas online dos produtos da loja Retro Games Confira os links e contatos na descrição E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal E vídeo esse que é comemorativo aos 5 anos de canal Em novembro, nesse mês que estamos, dia 25 O canal comemora 5 anos Olha só que marca, que legal E como vídeo bônus eu vou trazer para vocês os detalhes do meu quarto gamer Vou mostrar Só que ele está meio sujo, eu vou limpar primeiro Depois eu mostro para vocês como ficou E a gente faz um tour aqui pelo meu quarto Beleza? Então já deixa aquele like aí no vídeo Se inscreva no canal se não for inscrito E me acompanha aí Sejam todos bem-vindos ao meu quarto gamer Hoje é dia de limpeza gente, olha como está o quarto aí A bagunça Para depois ter que arrumar A cama ficou cheia das coisas Vou fazer aqui a organização agora Diferente já com os videogames novos que eu consegui E mostra depois o resultado Atrás de uma das prateleiras aqui Onde vai ir os videogames Eu acabei pegando uma calha Que ela tem uma dupla face Colei aqui, como vocês podem ver Para poder fazer aí a organização dos cabos Para não ficar aquela coisa de cabo solto Então aqui vai vir os cabos dos videogames Aí vai vir lá para baixo Onde vai ser ligado na tomada ali atrás Aqui também, os videogames que tiver aqui O cabo vai passar por aqui E vai entrar aqui Do mesmo jeito ali Está vendo? Eu fiz um buraquinho Para poder entrar os cabos Pessoal, e depois de quatro horas De arrumação Finalmente está pronto Eu vou mostrar para vocês aí Os detalhes, como que ficou Começando por aqui Aqui é o fliperama que eu tenho Como vocês podem ver Está sem o vidro aqui É porque na hora da mudança Eu tive que desmontar ele E ainda estou montando Não tive tempo ainda de colocar o vidro Mas esse daqui é o fliperama Mais conservado que eu tenho Eu decidi colocar ele aqui em casa Mas eu acho que eu vou ter que colocar ele de novo Lá na minha garagem Para jogar com os amigos Eu tenho quatro fliperamas Contando com esse daqui Ele tem ficha, tá? É de ficheiro Aqui vai um cinzeiro ainda, tá bom? Então, ah, e lá dentro tem um Um Neo Geo MVS, tá? Com cartucho, beleza? Esse aqui é um fliperama clássico de época Aí chegando aqui do lado aqui Eu tenho um monitor TV Que serve para mim como um segundo monitor E também como uma TV Para eu poder testar os videogames de caçada Aqui está a minha placa de captura Que é uma Elgato Game Capture Muito boa essa plaquinha aqui Porque ela capta tanto videogames mais novos Com HDMI, quanto os retro Com essa entrada AV aqui Que bacana Aí temos aqui meu headset Meu controle de Xbox One Para eu poder jogar com os emuladores Ali no PC Chegando aqui ao meu PC Eu vou deixar as configurações aí Para vocês na tela Tá? Estava assistindo ali uns cavaleiros Aqui é o meu microfone Tá? Aqui é o meu PC, cara Que consegui montar aí esse ano também Me ajuda muito aí Nas minhas funções Olha que bacana aí Cheio de luzinha e tal Olha só Que legal, né? Foi uma conquista muito bacana Esse PC aqui Ah, e aqui, gente É uma adaptação que eu fiz Com um controle velho Arcade que eu tinha Aí eu fui e coloquei O meu controle aí da Hori Que eu uso para jogar The King of Fighters online Tá bom? Aí eu fiz aqui as gambiarras Eu sei que está meio feio isso aqui Mas ainda vou melhorar Aqui embaixo meus chinelos gamers Do Donkey Kong Country E do The King of Fighters Por enquanto eu não estou usando ele Estou usando minha Havaiano Que ainda dá para usar Ah, aqui, gente Olha que legal Minha cadeira gamer também Muito boa, gente Muito legal Para você que pensa que Investir em cadeira Não vale a pena Vale a pena sim Se você trabalha muito tempo sentado Se você joga muito Cara, muito legal Você ter uma cadeira gamer Legal mesmo E aqui ficou a parte mais, né? De informática do quarto Aqui, gente Eu pretendo colocar os posters Que eu tenho Eu tenho bastante coisa Para pôr na parede Ainda não consegui fazer isso Mais para frente Nos próximos upgrades Eu faço E aqui em cima Aqui é a prateleira Que eu tenho De jogos Olha aí, ó Que bacana Essa prateleira aqui Eu coloquei ali em cima Os jogos de PS4 Tá? Olha aí Aqui mais embaixo Eu coloquei um do 3DS E o resto Tudo de Wii U Aqui mais para baixo Eu deixei de 360 e PS3 Aqui de Wii Gamecube Xbox clássico PS2 Tem uns joguinhos bons Aqui embaixo Eu deixei mais para Dreamcast Tá vendo? Dreamcast Aí eu estou aqui Com um cartuchão meu Do Neo Geo AES Aqui é mais Dos videogames De 32 e 128 bits Aí eu estou aqui Com Resident Evil 2 Aqui algumas réplicas De jogos Que a Aninha me deu Ana Clara Monalisa Recomendo, tá? Se você gosta De pegar algumas réplicas As réplicas dela São perfeitas E aqui embaixo Os jogos que eu tenho De Super Nintendo Esses daqui são originais Doom Troopers Contra 3 Top Gear Donkey Kong 2 Na caixa Donkey Kong 1 Na caixa Mortal Kombat 1 Na caixa Super Mario World Não pode faltar Mario All Stars E ali Alguns cartuchinhos Paralelos Que eu ganhei Tá bom? Aqui tem alguma Aqui tem uma revista Do The King of Fighters Um dos meus jogos preferidos Alguns acessórios E games De portáteis Um minigame Mais dois joguinhos Ali Pra o Dynavision Aqui também Foi uns presentes Do Starship Geek Que ele me deu Uns cartuchos De Neo Geo MVS E mais algumas coisas Aqui, tá bom? Ali tem Um CD Do Gorillaz Que fez Parte da minha infância Então, gente Essa prateleira Aqui Eu comprei Usada De uma loja De videogames Que estava falindo Olha que bacana Ela tem aqui Até Um negocinho Pra você Trancar Com chave Que legal Caso você Não queira Emprestar Jocos Aí você Tranca Ali Finge que Esqueceu a chave E já era Bom E chegando aqui Gente Aqui a minha Prateleira De videogames Eu vou mostrar Pra vocês Aqui a partir De baixo Aqui é um Dynavision Que eu ganhei De um colega Aí Isso daqui É um controle Que eu peguei A parte Não veio junto Com esse Dynavision Esse aqui Foi meu colega Que me deu Um colega de infância O David Um abraço Aí David Aqui o meu Nintendo 8-bits Olha que bacaninha Tá Esse daqui É um videogame Bem difícil De ser encontrado Gente É o ProSystem 16 Ele é um clone Do Super Nintendo Tá É um clone Muito bom Cara Estou aqui com ele Aqui também É um presente Que eu ganhei Do Aldo Tá O Controle Arcade Pra Super Nintendo Tá aqui O meu Sega CDX O meu Mega Drive O meu Saudoso Super Nintendo Aí Meu primeiro videogame Tá Gente Uma coisa Que vocês já devem Estar prestando atenção É a organização Dos cabos Né cara Isso daqui Eu acho que é o problema De todo colecionador Organizar esses cabos De controle É complicado Né Aqui o meu Nintendo 64 Eu tentei deixar O mais organizado possível Mas a gente não consegue Né gente Isso aqui é uma batalha Perdida Organizar os cabos De controle Então Eu já joguei a toalha Aqui tá o meu Sega Saturn Aí o videogame Mais recente Que eu adquiri O Dreamcast Nossa Saudoso Dreamcast Eu amo Esse console Aqui Aqui tá o Gamecube Com o presente Do Fernando Aí o FRP Games In La House Aconselho vocês A seguirem o canal Dele também E eu sempre deixo Aí algumas Action Figures Né gente Pra poder Dar uma enfeitada E aqui ficou A primeira torre Aí da Da Estante Gamer Ó Aqui em cima Temos uma edição Especial aqui Do Call of Duty Black Ops 2 Care Package Ali Esse negócio aqui Era de loja Gente Né Que fazia aí A propaganda Do Call of Duty Ghosts Olha que legal Aqui é do meu headset Do PS4 Preferi pegar branco E temos aqui A caixa do Gamecube A caixa do Dreamcast E eu vou mostrar Pra vocês agora É Essa estante maior Aqui Gente Essa estante Muita gente Me pergunta Onde eu comprei Essa estante Eu comprei Era usada Tá Na OLX Tinha uma Uma moça Vendendo lá E acabei comprando Eu paguei Mil Mil reais Saiu o total 1250 Mais ou menos Que eu gastei De combustível Pra ir buscar E o churrasco Que eu fiz Meus colegas Aqui Trouxe tudo Dentro da perua Gente Essa prateleira Aqui todinha Mas eu vou mostrar Pra vocês aí Os detalhes Tá Olha aí Que bacana A organização Dos videogames Eles não estão Organizados por tipo Nem por data De lançamento Nem nada Estão organizados Da melhor maneira De eu estar Capturando eles No computador Tá bom Aqui embaixo Aqui tá o meu O meu PSP Tá na caixa Juntamente com o controle Do PS3 Que tá aqui em cima Olha aí O PS3 Esse daqui Eu acho a versão Mais bonita Do PS3 Que é a Slim Aqui tá o PS4 Com eu Ali no fundo E gente Olha só que bacana Esse aqui É um trabalho De um inscrito Chamado Alex Eu vou deixar os contatos Dele na descrição Esse daqui Serve pra você Tá organizando Seus controles Olha que bacana Ele tem de PS4 PS3 360 Xbox One E ele vai fazer Dos retrô Também Você pode estar colocando Esse daqui Chumbado na parede Tem esse negócio Só que eu vou Colocar aqui Vai ficar bem bacana Eu vou colocar Uma dupla face Aqui atrás dele E vou deixar Aqui assim Vai ficar show de bola Bem organizado Vai ficar aqui Então Quem quiser O contato dele Ele faz acrílicos Olha que bacana Eu vou deixar aí Na descrição Beleza Aqui cara Olha Eu acho que é um dos itens Que eu tenho mais carinho É o Play 1 Com a telinha Essa telinha aqui Eu era apaixonado Por essa tela Sempre quis ter E agora Finalmente consegui Tá aqui com o controle O PS2 FET Que é a versão mais bonita Que eu acho Eu quando eu tive Na infância Eu tive o PS2 Slim Tá Mas o FET Ele é bem mais bonito E eu prefiro o FET Na coleção Porque ele não tem Aquele problema De Do flat De arranhar o disco Então eu prefiro Bem mais O Play 2 Você pode estar colocando Uma mídia original Sem ter aquela dor de cabeça De depois Sair do seu console Arranhada Por causa do flat Que está velho E arranhando os CDs Então tá aí Recomendo Play 2 FET Ele tá com HD Vou encher de jogo Mais pra frente Mas por enquanto não tem Aqui gente O meu Xbox clássico Muito bonito Esse Xbox Eu acho que não dá pra ver Mas ele é a versão Transparente Preto Acho que dá pra ver Mais ou menos Muito bonito Aí eu misturei Aqui algumas coisas Uns quadros meus Aqui Que foi a Viviane do Gargamel Verde O canal Gargamel Verde Que fez pra mim Juntamento com caricatura Muito bonita Só que eu não consegui Colocar ela ainda no quarto Aqui Mais pra frente Eu coloco Aqui o copo Lembra Quando eu tava Tendo os copos Do Street Fighter Lá no Habibs Aí eu peguei Esse aqui do Ryu Do Street Fighters Beleza Aqui mais pra frente Gente Olha que bacana O meu Neo Geo AES Console muito bonito Tá E aqui também Está mais uma Mais uma arte Aqui né Mais um presente Do Alex Tá Ele faz também Esses copos Olha que bacana É Lilicos Tá A A Empresa dele Aí ele fez aqui Do The King of Fighters Que ele sabe Que é o meu jogo preferido Inclusive Esse Kyo aqui Ele tem que ficar aqui Tá no lugar errado O bonequinho do Kyo Então gente Se vocês precisarem De canecas Personalizadas Os acrílicos É só entrar Em contato com o Alex Que eu vou deixar Na descrição Aí tá bom Aqui do lado Eu deixei aqui Um troféu Que eu ganhei Do The King of Fighters 98 né Tá aqui a medalhinha Aqui também Quando eu fui campeão Lá no Na locadora do Dino Aqui tá o meu Game Boy Gente Tô gostando pra caramba De portáteis Esse daqui Olha Vai abrir as portas Para os portáteis O meu Nintendo Wii Eu por enquanto Vou falar só Sobre os consoles Tá gente Depois eu mostro aqui A parte de Cavaleiros do Zodíaco Que o meu quarto Ele é dividido Entre essas duas paixões Aqui tá um Xbox Xbox 360 Oh Xbox 360 Desculpe Já com O negócio de acrílico Aqui ó Olha que bacana Do 360 também Da hora né gente Tem aqui embaixo O Microsoft Olha que bacana Se você colocar isso aqui Na parede Fica legal pra caramba Tô aqui com o Kinect Mas eu já comprei Um Kinect Da mesma cor Do branco Pra poder combinar Falta chegar ainda E esse DVD Aqui É um DVD Gamer Tá gente Esse DVD Aqui Ele Ele funciona Alguns games Nele Tá bom Então por isso Que ele tá aí também Fazendo parte Do quarto gamer Aqui ó Tá algumas action figures A minha coleção De Mini cracks Esse Mario aqui Ele não era pra estar aqui Aí que legal Esse controlezinho aqui Ele veio No presente de Páscoa né Dos ovos de Páscoa Lá do Playstation E gente Aqui embaixo Ah já ia esquecendo Olha Tem as gavetas Que a gente pode guardar aí As Os cabos As coisas aí Que estão sobrando Né Isso aqui é bacana Pra caramba Então aqui Mais ou menos A gaveta da bagunça Olha aí que legal Então gente ó Ficou mais ou menos Assim ó Olha aí ó Que bacana hein Aí aqui em cima Aqui vamos mostrar As caixas né Tem a caixa Do Super Nintendo Tem a caixa Do Nintendinho Tem a caixa Do Neo Geo A caixa Do Play 1 Olha aí ó A minha edição Do Playstation 3 É essa edição Do Call of Duty Black Ops Que pra mim Foi um jogo Muito especial Que me fez voltar A jogar videogames Eu tinha parado De jogar Aí o Call of Duty Black Ops Ele me fez voltar A jogar videogames Peguei também aqui Uma edição especial Do Call of Duty Que vem O carrinho lá Que se explode Né Aqui tá faltando O jogo Mas o jogo Está ali ó Tá Ali em cima Eu tenho A caixa do controle Da Rory Olha que bacana Essa caixa Também o The King of Fighters É um dos meus jogos Preferidos A caixa Do PS4 E aqui gente A gente vai começar A ver coisas De Cavaleiros Do Zodíaco Que é a minha Segunda paixão Tá Esse daqui É um balde De pipoca Dos Cavaleiros Do Zodíaco Aqui temos As urnas Dos cinco principais De bronze Olha que bacana Aí gente Tá E deixa eu começar Aqui por baixo Eu acho que Esse nicho aqui É onde tem As coisas De maior Valor sentimental Tá Esse aqui Foi uma caneca Que a minha Namorada me deu Aí ó Eduardo e Raquel Personalizada E aqui gente É um saga Que eu comprei E ele foi Autografado Pelo Gilberto Baroli Que é o Dublador De saga Do saga De gêmeos Eu não tava Com condições De comprar Isso daqui Cara Mas Na época Eu comprei E pedi Pra ele Autografar Pra mim Olha aí Que bacana Tem o maior Valor sentimental Por essas coisas Aqui embaixo Temos os DVDs Dos Cavaleiros Do Zodíaco Aí tem aqui Alguma coisa De The Lost Canvas Tenho aqui As sagas Esse daqui É um É um DVDzinho Pirata Mas ele é muito bom Porque ele se trata Dos filmes E o meu filme Preferido É esse daqui De Abel E ele está Com a dublagem Da Gota Mágica Que é a melhor Dublagem Na minha opinião Então Eu sempre deixo Esse filme Paralelo Porque ele Pra mim Está melhor Dublado Aqui em cima Gente Tem algumas Coisas aqui Que eu pedi Pra fazer Personalizada Que foi Esse Diorama Aqui Olha que bacana Eu já Coloquei o saga Ali Esse diorama Ele é Do saga Tá gente Aí ele Fazendo o golpe Explosão Galáctica Olha que sensacional Muito top Cara Eu amo Colecionar Esse Scrotmite Os Cavaleiros Do Zodíaco Aqui é o Radamantes Que é um dos meus Vilões aí Preferido No anime Muito mala Aqui o Iki Que é o preferido De muitos Aí né O Iki De Fênix Olha aí o Object dele Que da hora Aqui o Shiryu Shiryu É meu Cavaleiro Preferido De bronze Esses bonecos São todos Originais Bandai Tá gente Aqui O Yoga De Cisney Olha que bacana E todos Estão com Seus Objects Tá O Seiya De Pegasus É protagonista Mas eu não curto Muito ele O Shun De Andromeda Muitos dizem Que é o Cavaleiro Mais forte E aqui Está Três Cavaleiros De bronze Com a Armadura A primeira Versão Que eu acho A mais bonita E eu deixei Os meus Três Preferidos Que é o Seiya Eu gosto Do Seiya Só quando ele Está com Essa armadura Eu acho Ele bem Mais da hora O Shiryu Em primeiro E o Iki Lá atrás Aqui são Alguns Cavaleiros Que eu tenho Que eu Estou passando Para frente E esse Saga Eu sou fã De Saga Gente Sou fã De Saga Peguei ele Da versão Soul of Gold Esse boneco Aqui é sensacional Mas infelizmente Eu não vou conseguir Ficar com ele Então estou passando Esses daqui Para me pegar Outros Que eu gosto Também Que é o Meu cavaleiro Do meu signo Que é o Shaka De virgem Tá bom E aqui Eu tenho Algumas Coleções Ali em cima Tem heróis Do futuro Algumas revistas Aí Aqui tem Um presente Do Alex Brás Aí Estou até Com Algumas coisas Que eu coloquei Aqui atrás Gente Isso daqui Serve como Uma dica Para quem Coleciona Revistas A gente sabe Se a gente Colocar ela assim Normal Ela dobra Mas o que Eu fiz Eu protegi Com um saquinho De DVD E coloquei Um papelãozinho Atrás Para dar sustentação Então elas não dobram Não tem esse problema De ficar dobrada Igual essa daqui Que está Do Aldebaran Que eu não coloquei Então Aí Um segredinho Gente Isso daqui É sensacional Olha só Essa carteira Aqui Isso daqui Naquela época Dos anos 90 Era febre Você comprar Uma carteira Mágica E dos cavaleiros Do zodíaco Então Olha Olha só Que sensacional Essa carteira Aqui Estou aqui Com Também Um CD Original Dos cavaleiros Do zodíaco Com a trilha sonora Aqui tem Um mangá Do The Lost Canvas A primeira versão Primeiro capítulo Desculpa E aqui São Os filmes Aqui são Os filmes Que saiam em mangá Bem bonito Aqui eu estou Com o filme original Da lenda Dos defensores De Atena Que é o meu Desenho O meu filme Preferido Dos cavaleiros Do zodíaco Eu acho Que é o único Que presta É esse Gente O prólogo Do céu Aqui é um presente Também E aqui embaixo Aqui começa A minha coleção De revistas Heróis Olha que bacana Essas revistas Ela foi se perdendo Ela foi se perdendo Essa essência Dos cavaleiros Do zodíaco Aí eu Também não Peguei As revistas Que eram assim Então eu gosto Mais das clássicas Está vendo Que a gente vê Que os caras Davam Prioridade Para os cavaleiros Do zodíaco Que era a febre Do momento Estava fazendo sucesso Bom gente Então Esse daí Foi um tour Pelo meu quarto Eu espero Que vocês tenham gostado Olha aí a parte De cavaleiros Do zodíaco Aqui está a minha cama Tem alguns livros Aqui Tem mais livros Guardados No outro cômodo Eu não sei Como que eu vou Colocar esses livros Mas Mais para frente Eu posso ter a resposta Daí Estou aberto A críticas Aí nos comentários Também As sugestões E esse daqui É o meu quarto Gamer Como está ficando Beleza Então deixe seu comentário Aí no vídeo Fala aí Se você gostou Que parte Que você mais gostou Do quarto Se foi a parte Dos cavaleiros Do zodíaco Ou a parte De games Acho que a maioria Vai votar Em games E é isso aí Esse que está Meu quarto Em 2019 Beleza gente Um forte abraço Aí deixe seu like Deixe sua inscrição E a gente se vê Nos próximos vídeos Falou galera E aí Tchau E aí Tchau Tchau E aí E aí Obrigado.